Davi é ungido rei por Samuel. A primeira menção de Davi na Bíblia está no texto que descreve a visita do profeta Samuel a Belém. Deus rejeitou Saul como rei de Israel e revelou que seus sucessores seriam a família de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente David não estava lá. No entanto, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu aos requisitos de Deus, Davi foi chamado dos campos onde cuidava de seu rebanho. Quando Davi apareceu, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido de Deus. Então Davi foi ungido diante de seus irmãos, um Samuel 16 horas e 13 minutos. No entanto, o propósito dessa unção não foi revelado publicamente na época. A maioria dos comentaristas acredita que os presentes provavelmente entenderam que talvez Samuel estivesse ungindo um possível sucessor para assumir seu ministério profético. Isso é semelhante ao que o profeta Elias fez quando ungiu o jovem Eliseu como seu sucessor. Ainda assim, o que importa é que a Bíblia diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, um Samuel 16 horas e 13 minutos. Embora Davi tenha sido escolhido por Deus, levaria algum tempo para que o povo o reconhecesse como rei.